Boa tarde, amados. Então, nós vamos hoje falar sobre essa simpatia, que é você amar muito você, porque aí a prosperidade e o dinheiro vêm, com toda certeza. Porque tem muitas pessoas que querem a prosperidade, querem a autorealização, mas não se ama. Ficam se comparando com as outras pessoas e até mesmo fica falando de si mesmo, põe no defeito. Põe defeito em tudo, põe defeito no corpo, põe defeito na vida, põe defeito nos seus talentos. É uma baixa estima tão grande que aí eu faço a seguinte pergunta. Se nem você te valoriza, quem é neste mundo que vai te valorizar? O dinheiro gosta de pessoa que tem autoestima, que acredita em si mesmo, que acredita nos seus talentos. Independentemente do lar que você tenha nascido, você valoriza a sua vida. Então, a simpatia consiste em você agradar a sua criança interior. Se você é mulher e quando na infância gostava de boneca, você vai arrumar uma boneca para você. Se você gostava de carrinho, vai arrumar um carrinho para você. Então, você vai arrumar um brinquedo e vai presentear para a sua criança interior, mesmo que você já tenha idade adulta, não importa, e vai colocar umas notinhas de criancinha perto deste brinquedo e todos os dias vai dizer, prometo cuidar de mim, porque eu sei que a autoconfiança é que vai fazer com que eu prospere na vida. Eu volto às minhas origens e cuido desta criança interior que ficou por muito tempo abandonada. Eu acredito em mim e prometo cuidar de mim. Prometo também me amar, a não ficar me julgando, a me comparando, mas sim a valorizar os talentos e a minha vida. Amém, amém, amém. Amados, faça isso porque o dinheiro, a prosperidade, combina com quem tem autoconfiança. Pode ter certeza, é isso aí. Sem isso não há como fluir, porque a força vem de dentro. Você precisa acreditar que você pode, de que você é um ser que nasceu para vencer. Uau! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E muito obrigada por todos aqueles que estão lendo os nossos livros, ajudando os nossos projetos sociais. Gratidão, gratidão, gratidão.